O título que eu dei é Como nasce um livro. E uma das coisas que eu digo é quem trabalha em casa, como eu, para escrever livro, eu nunca escrevi fora de... Escrevi em aeroporto, escrevi em avião, mas nunca, por exemplo, na redação. E quem trabalha em casa, quem escreve em casa, tem barulho da rua, britadeira, a criança do vizinho que se diverte passando de tamancos em cima. Então, você tem que se abstrair. E essas pequenas experiências que ajudam a formar um livro, isso é que eu queria transmitir. Eu tenho uma riqueza de experiência e uma riqueza de experiência com o Brasil que me ajudam muito a compor. Tudo que ele, José Salamago, escreve, ele escreve do coração. E o Milton Raton me ensinou uma outra coisa, que a gente tem que escrever aquilo que importa para nós. Quem nunca passou por redação não sabe que há coisas que acontecem pelo mundo, na política, no show business, no teatro, no cinema, que ficam guardadas na redação. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar com vocês, para fazer uma live, para fazer uma entrevista com o escritor Ednei Silvestre. Ednei Silvestre é jornalista, é repórter, é palestrante, é autor de ser minissérie, porque o livro foi transformado em minissérie. Enfim, é uma pessoa super, mega preparada para a literatura, para atualizar a gente a cada ano, a cada momento, com um livro novo. Vou até procurar aqui a lista, que eu fiz um print, porque são muitos. O mais recente se chama Pequenas Vinganças, mas Ednei é autor também sem fechar os olhos agora, que virou uma minissérie na Globo, adaptada pelo Ricardo Linhares. É também autor de Amores Improváveis, de Vidas Provisórias, de Boa Noite a Todos, de Contestadores e Outros Tempos, que são livros de entrevista, e também de O Último Dia da Inocência. E Ednei Silvestre está lançando um curso, um curso muito interessante, que é como se tornar um escritor, como fazer o seu livro, o seu lançamento literário. Às vezes o Ednei, umas pequenas vinganças atrás, que já ganhou o prêmio em São Paulo, enfim, Ednei é super premiado, e é o super escritor. Eu não tenho... Eu já estou tendo a sensação, Ednei, em relação a você, que eu não estou atualizada, mas eu juro que Pequenas Vinganças é o livro mais recente, né? Que você já deve ter mais que dois prontos, aí eu não vou conseguir falar, Ah, meu Deus, será que tem mais algum eu que vacilei? Não, esse é o mais recente, esse é o ano passado, vem mais dois aí. Mas antes da gente começar, eu tenho um recado para você, que vem de 7.754 quilômetros. Uau! É o nosso querido Sherman Costa, de Nova York. Manda um beijo, te desejando sorte, sucesso e saudade. Que maravilha, Sherman. Sherman, quando eu trabalhei no SBT, vai se sovam. Olha, é no outro século. Pois. Mas o meu amor por ele é gigante. Mas foi no outro século. e eu só estou aqui, eu tenho que agradecer, porque hoje meu telefone foi perdido, furtado, não sei. O fato é que ele sumiu no dia da nossa live, aí sai correndo, sai correndo para cancelar o número, a chamada, banco, etc, cartão. E fui muito ajudado por duas pessoas. Eu tenho que agradecer, porque até meia hora atrás estava comigo aqui, que se chega o Anderson e o André. assim, uma dedicação que é já que, já que por um lado, eu vou ver se a coisa é tão feia, porque eu, assim, cinco minutos depois, eu percebi, pedi para alguém ligar e já estava desligado. A pessoa já tinha desligado. Aquela coisa que a pessoa faz, né? As pessoas fazem, desligou o telefone, mas com o telefone cancelado, eu não sabia. com o chip cancelado, essa pessoa não pode fazer nada. Não tem acesso às minhas fotos, não tem acesso às minhas mensagens, nem ao banco, nem aos cartões, nada. Portanto, estou tranquilo aqui, graças ao André e ao Anderson. Viva o André. E que você tem essa alegria do nosso querido Sherman. Olha só, só coisa boa até agora. Só coisa boa. Só uma dica que eu recebi de um entrevistado meu, que tem programas na rede de TV, de roubos, não tipo denunciando roubos, mas falando coisas para a gente se prevenir. Chama-se Lordelo. E ele diz uma coisa que eu sigo e gosto muito. Eu tenho um celular com as contas de banco que fica em casa. Ele não sai de casa. O meu celular da vida real, que eu ando, que eu uso, que eu telefono, que eu mando mensagem, não tem banco. Então, isso também, faça isso, porque isso já dá uma amenizada na sua vida. a ajuda. A ajuda. Tranquiliza um pouco a gente. Mas vamos a nossa live tão esperada. Nossa, tão esperada. Eu tive que concorrer com a travessa, porque ele ia fazer travessa. Depois tinha vários lives marcadas. Eu dancei, dancei. Depois eu fiquei meio brava. Falei, ele não quer fazer uma live comigo. Aí agora consegui. Eu estou toda feliz aqui. E além dos livros, nós temos um curso para reatar. Pois é. Então, eu optoquei hoje, pensei. Eu sempre, sempre não. mas havia sempre uma vontade de falar, de contar, de transmitir minhas experiências. Aí surgiu ainda, em dezembro, o convite da expertise, através do Gustavo Nunes, que eu sou de sequência, para que eu fizesse uma, o que eles chamam de, uma masterclass, é um curso, como a Marta Medeiros tinha gravado, feito, ótimo, excelente, foi um sucesso. E o Antônio Fagundes também. Aí eu me senti, me esvonjadíssimo. Honrado. Aí fizemos, foi bacana, pegou o roteiro, a gente fez com o roteiro, eles vieram aqui em casa, porque é feito aqui, feito no ambiente de trabalho, como a Marta fez. No ambiente de trabalho, para que a pessoa, um exemplo que eu dou, quando eu estou conversando, e contando o que se atravessa, quando se quer fazer um livro, porque assim, o tema, o título que eu dei é como nasce um livro. E uma das coisas que eu digo é, quem trabalha em casa, como eu, para escrever livro, eu nunca escrevi fora de, quer dizer, escrevi em aeroporto, escrevi em avião, mas nunca, por exemplo, na redação. E quem trabalha em casa, quem escreve em casa, tem barulho da rua, britadeira, a criança do vizinho, que se diverte, passeando de tamancos, em cima. Então, você tem que se abstrair. E essas, essas pequenas experiências que ajudam a formar um livro, isso é que eu queria transmitir. E a gente fez isso em 20 aulas, 20 módulos, não são aulas, porque eu não estou como um professor, mas eu estou partilhando a minha experiência e conto alguns causos também, que são interessantes. Posso adiantar um? Não, você é muito bom de caos, pode adiantar vários. Eu só vou lembrar que o roteiro é da Camila Rafanti, que é uma roteirista que eu adoro, que foi roteirista do Rio Heroes, que eu conheço bem, e ela é uma grande roteirista. Isso é muito legal. É uma grande roteirista. Ela fez o roteiro da minissérie baseada no meu livro A Felicidade é Fácil. É uma bela... Eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre as pesquisas que eu fiz, porque tem uma... Todo dia passado, em dois dias, mas dá uma viajada no passado para aquele grande comício das diretas já na Praça da Sé. E aí eu contei para ela como foi a imagem, Leda, tem imagens impressionantes do que se passou. foi o maior comício das diretas já. E foi lindo, porque uniu a Fernanda Montenegro, o Chico Buarque, o Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Loura da Silva, Franco Montoro, todo o Brasil liberado. O Brasil Pensante estava lá. É uma... Enfim, aí contei para a Camila, ainda me referindo ao Felicidade é Fácil. Mas aí fizemos esse roteiro, ela criou o roteiro, e a partir do roteiro gravamos aqui em casa. E gravamos esses... Durante dois dias seguidos, e gravamos em blocos, gravamos esses... Tem em torno de 20, 21, 25 minutos no máximo. Esses... Esses módulos. Oi, pessoal. Vazia aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu cesteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. coenzima Q10, faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida púrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. o link está na descrição. tem cupom Leda5 que te dá desconto. Você não pode perder essa. De jeito nenhum. esse curso tem uma característica interessante, porque quem comprar o curso, que é dividido em 12 parcelas, tem direito a comprar os livros, dois livros do Ednei, com desconto. mais ainda a editora Record que publicou o Seu Fechar os Olhos Agora, que eu abro com o Seu Fechar os Olhos Agora, que foi o meu primeiro romance publicado. E como aconteceu. E aí, a Felicidade é Fácil, é o segundo, mas contém uma personagem que é a Bárbara, que é uma moça paulista, que se torna imigrante ilegal nos Estados Unidos. E a Bárbara depois reaparece no... Um personagem amigo da Bárbara reaparece no livro Elkhorn do Copacabana, também editado pela Record. Então, os meus livros editados pela Record são acessíveis. É quem faz o curso com desconto de 50%, o que é... Interessante. Maravilhoso. Maravilhoso. Interessante. É verdade. E como é que você começa um livro? Como é que você começou a escrever? Porque você é um repórter que cobriu 11 de setembro, cobriu, fez centenas de milhas, centenas, eu não sei, mas fez muitas entrevistas com personalidades maravilhosas da literatura do cinema fora do Brasil, nos Estados Unidos. Foi correspondente internacional, fez matérias aqui, fez do Réveillon de Copacabana ao Piscinão de Ramos, passando pelo Saramago. E pelo 11 de setembro, então você tem uma gama de experiência muito interessante, né? Tenho. Eu tenho uma riqueza de experiência e uma riqueza de experiência com o Brasil que me ajudou muito a compor. Eu comecei assim, eu tinha essa trama que eram os dois meninos que estão cabulando, ou batendo aula, de bicicleta, uma cidade do interior, muito semelhante à minha valença natal, vale do café. E esses meninos eram dos últimos dias quentes de abril. E esses meninos resolvem matar a aula nesse dia especial, porque é o dia em que o primeiro homem vai aos passos, que o Gagarin vai aos passos, numa bolinha, é uma bolinha assim, chama de Kutnik, e eles, nesse dia, eles vão ao lago, mais uma vez, ao lago onde eles costumavam ir desde sempre. E lá, numa brincadeira, eles tropeçam em alguma coisa e eles tinham tropeçado no cadáver, no corpo, dilacerado de uma mulher. Assim começa. E isso é o que eu tinha. É isso que eu tinha. E dali, por isso é que um dos primeiros episódios se chama escrevendo na sua cabeça. Porque aí você tem que deixar, tem que deixar, todo mundo tem imaginação, não? E você tem que deixar aflorar. E conforme você deixa aflorar, os componentes dos, das personagens, porque o correto é a personagem, mas, enfim, hoje disse, dos, das personagens, vão brotando. E aí foram surgindo os componentes da personalidade de cada uma das pessoas, das personagens, que vão aparecendo no livro. Inclusive, o velho que aparece, de repente, foi o papel do Antônio Fagundes na minissérie. Lindamente interpretado, aliás. A minissérie também foi um sucesso, né? A minissérie foi super bem, foi uma das três, considerada uma das três melhores do mundo, do prêmio M, com, é um texto, é inteiramente criado, inteiramente criada pelo Ricardo Vinhares. Nós tivemos várias conversas, foi colaborativo, mas, foi escrito pelo Ricardo, lindamente escrito. O Ednei, você ganhou o Jabuti, você ganhou o prêmio São Paulo. Você, quando você estava lá com essa historinha, com apenas a história de dois meninos matando aula e um cadáver, você imaginava que isso ia, podia acontecer? De jeito nenhum. Absolutamente. Porque eu levei seis anos, porque eu comecei a escrever, interrompi, que chegou um momento, conforme a história foi apresentando aspectos da história do Brasil, da ditadura de Vargas, da escravidão, da exploração das pessoas no Vale do Café, eu fui achando que era grande demais para mim. Aí eu parei, parei. nesse tempo que eu parei, eu parei mesmo, isso, parei mesmo. Achei que assim, é grande demais para mim, não vou conseguir. Aí parei e esqueci, esqueci nada. Estava lá. Taurinha, esquece, óbvio. Aí aconteceu um milagre chamado José Saramago. Eu fui à ilha do Saramago e passei um dia com o Saramago conversando, eu sempre me achei pouco preparado para estar numa estante, eu sou silvestre, e a estante em que estivesse silvestre, estaria perto de Saramago. Era impossível de imaginar. E aí conhecendo Saramago e percebendo que o que se escreve parece meio como eu diria simplório. Dizemos, escreve-se com coração. E foi isso que ele me mostrou. Tudo que ele, José Saramago escreve, ele escreve do coração. E o Milton Raton ensinou uma outra coisa, que a gente tem que escrever aquilo que importa para nós. O que é importante para nós, aquilo, aquilo, porque você vai dedicar no mínimo um ano a um livro. Não tem gente que escreve em menos tempo, mas você tem que dedicar muito. Você tem que sentar, escrever, reescrever, pensar, sofrer junto. Eu ainda tenho essa coisa de que eles falam comigo, e aí os pessoas falam comigo, falam comigo no meio da madrugada, me acordam, aí eu não quero levantar, tem que levantar, tem que escrever. Então tem essa dedicação que eu aprendi um pouco com o Saramago, um pouco, vendo o que faz o Milton Ratum, e tem uma uma frase fabulosa que você fala das entrevistas, até como me ensinaram, o João Baldo Ribeiro me contou. Eu adorava ele. Ah, que pessoa. Eu adoro. Eu adorava ele. Foi o primeiro na fila quando eu lancei meu primeiro livro. Olha. Primeiro na fila. Beijei a mão dele. Ele dizia assim, diz pra mim. Eu fico pensando nas personagens que aparecem, aí eu pego um, saio atrás e vou anotando tudo que ele ou ela faz. Vou anotando, vou anotando, vou anotando. E assim ele criava, assim ele criou o último livro dele, que é o Abatroz Azul, que é lindíssimo. É a história de um homem velho numa noite em que está nascendo o neto dele. Então tem morte, vida, renascimento. É lindo o livro, o Abatroz Azul, que era o livro quando eu concorri ao Jabuti, era o livro que eu achava que ganharia o prêmio, que é um livro lindíssimo, lindíssimo. Vale a pena ler. Quem não conhece, por favor, leia. João Paulo Ribeiro, o Abatroz Azul. Mas aí aconteceu que o Abatroz não entrou entre os três romances e eu, para minha surpresa, ganhei. Ganhei e vou te dizer, fez toda a diferença. Toda a diferença. Porque até então eu era visto assim, ah, o repórter, o entrevistador e tal, mas... O jornalista é o que escreve, né? Global. Global. é assim, dito dessa forma. Até houve quem me criticasse dessa forma. O apresentador global. Eu nem era apresentador, quer dizer, apresentava o Globo News e Literatura. E aí quando o livro ganhou primeiro o São Paulo de Literatura, que ganhou por unanimidade, é um prêmio de grande prestígio. E depois o Jabuti. E mesmo aqueles e aquelas que falavam desse global, que daí eu teria tido essa chance toda, tiveram que aceitar que era mais do que isso, porque o livro foi publicado na Holanda, na Sérvia, na Itália, na Inglaterra. Quem sabe? Quem sabe quem sou eu na Sérvia? E por aí foi um... E eu digo que foi importante porque quando alguém vai a uma livraria e não conhece boa parte dos autores e autoras que lá estão, um selo, um selo, prêmio Jabuti de melhor romance faz muita diferença. É um reconhecimento e é um aval que você recebe, que eu recebi. E abre caminhos, realmente. Agora, sabe o que me chamou atenção? O João Baldo falando com você, o Saramago falando com você e você escrevendo sobre Valença. Como é que a aldeia da gente importa para a gente, né? Não sai, não é? É impressionante. Nós saímos da aldeia, mas aldeia, né? Saímos da aldeia, mas aldeia... No fundo, a gente quer... Outro dia, eu encontrei um médico amigo meu e foi muito legal, não via há muito tempo, em São Paulo, encontrei. e nós tínhamos uma foto e ele me disse eu vou mandar para o colunista da nossa cidade, nós somos a mesma cidade. E aí eu fiquei pensando nisso, a gente, ele é um nome respeitadíssimo da cardiologia nacional, mas o que ele quer, o que eu também quero, não vou dizer que ele só quer, fazer sucesso na minha aldeia. Não é? Valença foi decisivo para o seu livro, como foi decisivo para a sua história, para a sua vida, para as suas memórias e como tem sido. E ganhar prêmio também significa, você falou no global, devem ter usado isso de uma maneira meio pejorativa também, né? A crítica é muito cruel com o desconhecido também, né? É o que é. Em geral, eu tive críticas ácidas e ruins de pessoas que claramente não tinham lido o livro, mas bastava saber que eu era um repórter, um jornalista que tinha escrito um romance. Aí aconteceu o inesperado. A Folha de São Paulo, na Folha de São Paulo, o Manuel da Costa Pinto, que é um dos grandes críticos desse país, escreveu uma crítica super elogiosa. E considerando a Anitta como uma metáfora do Brasil, aquela pessoa mestiça sofrer de uma mulher, porque ela não tem uma frase, a Anitta. A Anitta é a pessoa que já parece morta, né? E ela, na verdade, é a grande personagem do livro, que é através da Anitta que você conhece tudo o que se passa à volta. E aqueles meninos se transformam, vão, tem uma, um despertar duro para a vida adulta. Eles não tinham ideia de toda a perversidade que envolvia o racismo que envolvia aquela morte, a homofobia daquela cidade, a separação em casas. Eles eram crianças. Eles eram dois meninos e que tinham uma grande esperança no mundo que estava se abrindo para eles, né? O homem vai aos passos, né? O Papa João XXIII promulgando as encíclicas que abriam a igreja para os pobres, porque a igreja até então era a igreja da elite, dos ricos, do ouro. e ele abriu, né? Então, tudo isso que essa época tão contraditória, tão complexa, que complexa que vai de Kennedy a Khrushchev, Fidel Castro, comunismo, capitalismo, esses conflitos todos fazem brotar essa geração cheia de espanto e de esperança que esses meninos representam. E quem representa a velha esperança de ideais derrotados é o velho, é o Viratã, é o Antônio Fagundi da Ministéria. Muito bonito o que esse trio fez, né? O talento do Xande Valois, do João Gabriel da Aleluia e do Antônio Fagundi juntos, é emocionante. E no Pequenas Vinganças, você também contextualiza o Brasil dos anos 2022, pós-pandemia? Como é que você se coloca aí? Como são novelas, são duas novelas, que abrem, uma abre, outra fecha. E são contos, eu pude viajar no tempo. Então, se vai, se se for situar cronologicamente, Pequenas Vinganças começa na Guerra do Paraguai, que tem uma das primeiras terríveis traições aos voluntários da pátria. A eles foi prometido, aqueles que se voluntariavam para defender o Brasil, a eles era prometido. Pensão para a família em casos de morte ou invalidez, terras, dinheiro. Nada disso aconteceu. Nada. Nada. E foi uma guerra horrorosa, sangrando, seis ou cinco anos, né? E terminou, isso, vamos dizer, o coração do conto que fala disso, que tem um título em espanhol, piedá senhor, que era o que é muito emocionante, isso porque era o que as crianças, porque o Paraguai botou crianças no final para lutar, porque não tinha mais homem. então eram as crianças meninos de dez anos, onze anos, oito anos e os soldados brasileiros também já, alguns sem munição, aí eles restavam apenas decolar essas crianças. E aí tem, ah, é uma coisa horrorosa, é uma coisa horrorosa. E o personagem atravessa isso e volta para casa, volta para casa e ele tem três crianças e conviver com remorso, ele diz assim, como, a pergunta que o conto faz é assim, como as circunstâncias transformam um homem bom num monstro? Ele era um homem bom, sabe aquele homem que é na roça, corta a cana, corta em pedacinhos e dá para os filhos, faz brinquedo de madeira, mas ele sabia que ele tinha virado um monstro e a solução que lhe aparece é muito dolorosa para ele e para a família, mas é a única, a única maneira de ele salvar a família é aquela. Meu Deus. É. E esse bom na velha? Hein? Essa nem é a primeira, a primeira começa em Belo Horizonte, na verdade. Começa durante uma daquelas temporadas de chuvas constantes em Belo Horizonte e tem um assassino contratado para fazer um trabalho em Brasília. O destino dele é Brasília, mas os voos estão suspensos. Então, tardiamente, ele só se toca que vai atrasar, ele tem uma missão, esse batador. então ele aluga o último veículo que lhe aparece, que é uma van, e sai pela estrada Juscelino Kubitschek em direção à Brasília para cumprir sua missão. E aí, claro, acontece alguma coisa no meio da estrada. e você já tem, quando você termina um livro, publica, faz a noite autógrafo, você é um guerreiro, você é um batalhador, você não descansa, você divulga, você dá entrevista, você trabalha o lançamento desse livro. Mas, ao mesmo tempo, você está sempre escrevendo uma outra coisa, não sei, eu acho que a sua capacidade de trabalho, eu tenho a maior admiração mesmo, porque eu acho você um guerreiro, assim, sabe? Você não tem aquele componente, você pode ter o componente da sorte, ah, que legal, eu ganhei o Jabuti, eu ganhei o prêmio em São Paulo, ok, mas você trabalhou para ganhar cada uma dessas coisas. Nada foi de graça, né? Você se empenhou com o coração e a mente sempre, né? Então, você já está empenhado em vários outros projetos, né? Eu tenho dois em particular, um sai agora, um livro sai agora em agosto, é o Contestadores 20 Anos. São 20 entrevistas, eu estou revisando já, são 20 entrevistas, 18 delas feitas ainda nos Estados Unidos, uma feita aqui e duas, que são duas entrevistas que eu reputo sensacionais por causa das pessoas entrevistadas. Uma delas é com o Fernando Montenegro, quando o Fernando vai fazer 90 anos. Então, como a Fernanda encara o mundo e fala da profissão. E a outra é um resumo de muitas páginas desse dia inteiro que eu passei com o José Saramago lá na ilha de Lanzarote, que fica apenas lida, fica apenas 100 quilômetros da África, da costa africana. E tem uma coisa interessante que eu falo na introdução, Lanzarote era uma ilha com alguns vulcões. Aí lá pelo século 18, um deles iniciou uma uma erupção. Tinha alguns colonos lá. E aí outros foram surgindo. E a ilha, que era uma ilha Micra, foi crescendo com a lava que se solidificava ao cair no mar. Então, a ilha hoje é muito maior e tem essas terras que são muito férteis, aliás. São muito férteis. muito férteis. Tem um vinho... Estavam que eram arrasadas. tem um vinho maravilhoso. Além de ser um destino turístico, os alemães adoram. Agora, eu vi, eu vi os alemães na praia. Então, antes de dizer, imagine uma praia com pedras vulcânicas. Eu não sei como eles fazem para deitar-se por cima delas, mas eles deitam e eles tomam sol e se bronzeiam até onde é possível um alemão se bronzear. E as lágrimas não queimam, não? Depois que elas morrem, elas sembram. Depois que elas morrem, digamos assim, elas não queimam mais. Não, por baixo, se você escavar em alguns lugares, você ainda tem um foguinho, ainda tem uma... Aquela magma que chama... Agora esqueci como se chama. Eu tenho... Você escavando, você vê isso, mas não é pela Índia toda. O fato, o fato é que Saramago e Pilar do Rio moravam, habitavam por cima de vulcões, né? Estavam em cima. Ainda há, acho que, 200 vulcões. No momento, inativos, mas não extintos. É, então não se pode garantir, né? A sua experiência como repórter internacional, você explorou nos contestadores com entrevistas. Mas você contou a sua história? Como é que você viveu toda essa história? Você já contou? Não. Eu tenho dois livros de crônicas, né? outros tempos e dias de cachorro louco que contam experiências que eu tive lá. Mas a minha experiência, minha vida, minhas memórias, não escrevia ainda não. E mais escreveu que você escreverá, né? Não sei. Eu estou escrevendo um livro que é sobre Segredos de um Repórter. Esse é para lançamento em novembro. No Segredos de um Repórter, eu conto alguns causos que me aconteceram lá. Porque eu tive situações divertidas com Harrison Ford, com Brad Pitt, Barbra Streisand, que é uma história interessante. Uau! Pois é, mas eu conto dentro de um contexto sobre a minha experiência e tentando ajudar a quem começa a trabalhar com audiovisual e hoje a gama é enorme, né? Porque havia televisão hoje, cá estamos. É. Cando uma situação. E aí, a cada capítulo eu dedico, quer dizer, tem uma um motivo para o capítulo e eu vou estendendo. Por exemplo, a Barbra Streisand entra no capítulo Com que roupa eu vou? Que é assim, você vai entrevistar fulano, Beltrana e tal e vai vestir o quê? Né? Como eu dou sugestões, né? E uma eu já falei várias vezes em palestras que eu fiz em faculdade que é use sempre uma camiseta por baixo. Sempre. Por quê? Particularmente pessoas que tendem a suar como eu acabam ficando aquelas pistas, aquela coisa e você fica mais composto, né? A outra, uma coisa que eu descobri que eu não sabia que a camisa polo te veste dignamente, elegantemente e se você puser um blazer por cima você faz uma entrevista mais formal. Ninguém tinha me contado isso, eu não sabia, ninguém usava polo. Quando eu comecei ninguém usava camisa polo, né? Essas coisas que eu não sabia. Ninguém gesticulava camisa polo, né? Havia um comportamento que você acompanhou. Teve uma vez... Tem roupa de dar entrevista e roupa de fazer entrevista. É. A Alice Maria sempre me disse isso. Como é que... É a mais pura verdade. Tem roupa de dar entrevista e roupa de fazer entrevista. Perfeito. São roupas totalmente diferentes. Aprendi com a Alice Maria, como aprendi com ela uma centena de coisas. É, como sabe? Como sabe? É impressionante. É impressionante. Agora, essa vida... Você tem saudade da vida de repórter? Eu adoro redação. Adoro redação. É mesmo? Adoro redação. Eu adoro a camaradagem. Quem nunca passou por redação não sabe que... há coisas que acontecem pelo mundo na política, no show business, no teatro, no cinema, que ficam guardadas na redação. Por uma série de razões. Sei lá, digamos que o político X está namorando a pessoa tal. digamos que ela seja ministra e ele também. Então, essas coisas, enquanto não houver uma situação que eles, por exemplo, sei lá, apareçam dançando num lugar, né, berçame múltiplo, ninguém saberá porque não se comenta esse tipo de coisa. E há uma... Essa camaradagem, há uma... uma ajuda mútua. Eu tive, assim que eu cheguei... Até muita competição também, né, Adinei? Tem, tem também. Tem competição, tem pessoas que estão de olho, mas o geral é de gente boa. Ninguém que vai para o jornalista para ser repórter. Talvez para ser chefe você tenha que ter um outro espírito, né, que é o espírito de decidir, de mandar. Tem até uma frase que eu era um dia desse, assim, que dizia alguém, aconselhando alguém que se estourava chefe, não contrate ninguém que você não possa demitir. Perfeito isso. Perfeito. Agora, o repórter não pensa em contratar e demitir. Ele pensa em fazer uma boa reportagem se eu vou lá para o complexo alemão, o que eu vou fazer lá, com quem. Quando eu fui cobrir, eu tinha recém-chegado, fui para o Palácio Laranjeiras, onde o governador, governadora na época, a Rosinha Garotinho, e eu sabia muito vagamente do que se tratava, aquela situação familiar, garotinho, garotinha, como chamavam, e tinha uns ônibus com pessoas, com as roupas compridas, algumas outras pessoas recebendo chagas. Eu não estava entendendo aquilo. Aí a Beth Luquezzi, excelente, maravilhosa, a repórter, Beth Luquezzi, me pegou, eu acho que ela falou, senta aqui. em, sei lá, 40 minutos, ela me explicou toda a sucessão política do Rio de Janeiro, o que significava garotinho, garotinha, campus. Eu fiquei um expert, isso é coleguismo, isso acontece em redação. Disso, eu vou sentir sempre falta, não? Sempre. e quando me aconteceram as viagens pelo Brasil, que eu fiquei conhecendo mais e mais do Brasil e admirando mais e mais, sem nenhum, como se diz, nenhuma benevolência, a sensação, a força, a resiliência do povo brasileiro é admirável. Eu ia dizer, ah, mas como você, vai, vai por interior para você ver. Josué de Castro na veia, né? Josué de Castro na veia. Pô, alguém, alguém me dizia hoje assim, falando de vida em comunidade, na comunidade, favela, como que eu chamava? Vida em comunidade. Você não tem arroz, porque você não tem dinheiro para pagar o arroz. o seu vizinho, a sua vizinha, vai te dar um pouco de arroz. Porque ela sabe o que significa aquilo você não ter arroz para dar para os filhos. Então, essa, vou usar a palavra novamente, camaradagem, essa convivência e essa valentia, essa valentia do povo brasileiro, eu já admirava e passei a orar muito mais nesses 20 anos, 22 anos circulando pelo Brasil, 20 anos. É, porque o Globo Repórter também te permitiu ver vários Brasis, né? Interior, a idade, os temas te levavam a pessoas totalmente diferentes das que você convive nas grandes cidades, né? O interior é muito diferente. E eu ainda tive a chance de criar o Brasileiros, que teve uma linda temporada e que eu fiz junto com o Marcelo Canelas e a Neide Duarte. E fizemos a mesma coisa, a gente ia para lugares improváveis para descobrir como pessoas improváveis fazendo heróicos trabalhos de ajudar, de resgatar, desculpe, é um verbo muito gasto, mas de resgatar a dignidade de suas comunidades, de seus vizinhos. Foi muito bonito. então devo à nossa profissão, devo à profissão essa admiração sem tamanho que eu tenho pelos brasileiros. Você acha que o jornalismo brasileiro há uma crise bastante grande no jornalismo como um todo, né? Há crises... O jornalismo opinativo cresceu muito, o jornalismo informativo às vezes é muito precário, o jornalismo investigativo às vezes não tem espaço. Como é que você vê o jornalismo? Você acha que ele tem que mudar, que ele vai mudar necessariamente, porque senão ele vai perder? Porque todo mundo é repórter, todo mundo tem uma câmera, todo mundo filma tudo, não é? Você vai ler o jornal no dia seguinte, você já viu, sei lá, 80% daqueles assuntos. Você pode não ter visto com profundidade, é claro que não viu. Viu tudo superficialmente, mas você viu. É, talvez por isso... Talvez por isso é que haja tantos colunistas e tantas pessoas opinando nos jornais, porque... E as retações diminuíram, você tem um número menor de repórteres, não só na imprensa escrita, também na imprensa de imagem, você tem um número menor de reforma de repórteres. Há pessoas gravando por todos os cantos, né? Isso é muito bom, acho isso muito bom, porque você tem acesso a quando... Houve aquele atentado. Patrisa muito a informação, né? E utiliza muito. quando houve aquele atentado em Barcelona, o Pedro Figueiredo, o jovem repórter Pedro Figueiredo, estava lá, então ele gravou, ele falou, ele apareceu no Jornal Nacional, então tem essa abertura que a gente ainda vai... tem que se adequar. Pessoalmente, eu acho que falta um número maior de repórteres cinematográficos, inclusive, nas redações, para que você possa ter mais imagens, mais matérias, mais chance de apresentar, por exemplo, digamos, uma inundação em algum lugar. se você tem equipes plural que possam ir a partes diferentes daquela área e falar com as pessoas, saber o que elas estão atravessando, o que a senhora precisa, o que aconteceu aqui, a água... Então, acho que enriqueceria, mas é uma questão econômica também. Torna-se uma questão econômica. As redações de jornais e revistas. As revistas que estão moibundas em boa parte, elas são as redações gigantescas. Mas... Tinha um grande nome, grande dinâmico. O jornalismo. É. É uma... Tem revistas como, sei lá, vamos dizer, Realidade. Era um top do top, era um sonho de qualquer jovem. Gente, olha essa revista. E era tudo em profundidade. As abordagens, as viagens, isso tudo custa dinheiro. Tudo passou a ser muito mais caro também. Então, eu acredito que seria um jornalismo mais amplo, teríamos um jornalismo mais amplo, não com menos opinião. acho bom ter opinião e ter os colonistas que têm seus informantes e tal. Mas que a gente tivesse uma... um quadro mais amplo que só redações maiores, equipes, mais equipes poderiam dar. Que você ter outras visões. Que você ter um repórter subindo o morro e escorregando no barro e em termos... Seria melhor um trabalho mais rico. Você teria outros olhares, né? Ao mesmo tempo, o jornalismo também está dando outra dimensão a questões como diversidade, diversidade tanto do ponto de vista sexual, quer dizer, diversidade, homossexualismo, preconceito, carismos, todas essas questões, elas têm hoje um espaço muito maior do que tinha antes. Não é? De certa forma, as redes também provocaram isso, né? Não fica mais debaixo da vida como ficava antes. Não veio de graça. Nada chegou de graça. Chegou através do ativismo, né? E é outra parte, vamos dizer, enriquecida do jornalismo. a você ter equipamentos menores, mais leves, ao mesmo tempo que você tira o trabalho de repórteres cinematográficos que utilizam equipamentos, digamos, de melhor qualidade de imagem, porém, e também, isso eu acho que vale a pena sublinhar. quando, e eu falo disso no meu livro Segredos de Repórter, você trabalhar com a equipe, você ganha essa visão mais ampla, porque você tem o... o produtor raramente é conosco, né? Quando é na reportagem, mas você tem. Se você tem um bom colega repórter cinematográfico, você tem uma segunda cabeça te ajudando a compor aquele material. E muitas vezes me acontecia os tempos em que eu cobri histórias em favelas, delegacias, e não foi tanto tempo assim, éramos, em geral, a pessoa a fazer o som, a pessoa a fazer a imagem e a pessoa a aparecer desde a tela, né? No repórter. Éramos trios muito unidos e colaboradores. Então, as reportagens ganham mais densidade com isso. Porque existe esse tal do mojo, que é o equipamento que é bom, que é a mochilinha, você tem a câmera, você põe a luz e você fala, estamos aqui no Congresso Nacional, hoje, doutor Ulisses Guimarães, sei lá. É claro que é. Eu acho heróico isso, né? mas a pessoa não conta, a pessoa, a repórter, o repórter que está utilizando isso, não conta com um ou dois colegas da equipe que a ou auxiliem a tornar... São outros olhares, né? Que fortalecem, fortalecem o seu conteúdo. É outro olhar, exatamente, é outro olhar. Mas existem, existem vários canais, o mercado de trabalho, de certa forma, também se abriu, porque você tem os canais, os caras de YouTube, por exemplo, e outros, né? Você, aqui no Instagram, o que se tem de informação, eu sigo Instagram, Twitter, Facebook, eu ainda sigo aquele tal do Facebook, né? Que às vezes é geracional. Eu também. É só pessoas acima dos 40 que estão acima dos 50, mas eu sigo, eu sigo, tem informações relevantes ali. e eu gosto, eu gosto. Eu gosto de todas as mídias, aliás, para o YouTube essa entrevista irá amanhã ou depois, você vai poder conferir lá no canal Leda Nagli, porque é assim que funciona, né? Fica no Instagram, vai para o YouTube, isso ampliou muito e também deu voz a mais gente, né? Nesse, que não apareceria. Que não apareceria. e as questões, você vê quando uma mulher ofende uma atendente de supermercado, é uma coisa que ficaria ali no âmbito daquele supermercado, daquela rua, né? E hoje em dia alguém filma e bota não sei aonde e daqui a pouco aquilo espalha e as pessoas são punidas e pelo menos alguma coisa fica disso, ou seja, não seja racista, fica uma mensagem, né? É muito importante. internacional, né? Que declanchou o movimento Vidas Negras Importam, aquele rapaz teria sido morto ali pelo policial que apertava o pescoço dele e acabou. Acabou. Ele resistiu a prisão, não é isso? O clichê resistiu a prisão, aí o que se viu e ele chamava pela mãe, ele chamava pela mãe. Ele dizia não consigo respirar, ele dizia coisas. Ele não conseguia respirar, não, então, isso, eu acho que é dos belos exemplos de como as novas tecnologias, as possibilidades que um celular atrás, por exemplo, não teríamos antes, né? Eu também amplia a voz. Amplia a voz. Agora, eu quero voltar, eu quero voltar um pouquinho no curso para a gente reforçar que o curso que está à venda que você acabou de lançar, não é? Sim, como nasce um livro pela expertise. Que é uma agência de cursos, porque lançou Marta Medeiros. É, lançou o curso da Marta Medeiros, como fazer crônicas, como criar crônicas, e o curso do Antônio Fagundes sobre atuação e produção independente, porque a grande força do Antônio Fagundes no teatro é a produção independente e ele dá os caminhos. Assim como a Marta, adorável Marta, por sinal, imagina que você... É uma quinquera. É uma quinquera. É uma quinquera. É uma quinquera. E ela explica, tim-tim por tim-tim, como se dizia, de onde você pode tirar crônicas. E há pessoas que fizeram o curso dela que estão a escrever, né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos dos Queridinhos da Leda já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Ah, sim. Você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá, vai lá no link. É bacana isso também, né? Porque as pessoas têm muita vontade de escrever, de vontade de contar as suas ideias. Você mesmo já deve ter sido abordado várias vezes por pessoas perguntando como eu lanço um livro, como eu faço um livro, né? São perguntas muito recorrentes. Pessoas querem cruzar suas histórias, né? Quantas histórias da própria família a pessoa tem? nós que temos origens também fora do Brasil, nossos antepassados que vieram para cá, a coragem que eles tiveram, o que atravessaram, como foi, ou aqueles que são descendentes de autóctones, né? Como se chama? De brasileiros daqui que sejam indígenas ou que sejam descendentes de africanos trazidos para cá. quantas histórias existem para contar no Amores Improváveis. Eu conto uma historinha de família porque foi inspirado, a personagem inspirada na minha avó, que era uma brava, brava mulher muito independente. E aí eu conto uma história que sempre me comoveu muito e eu nunca tinha usado. É uma história simplérrima. É que, como ela e a vizinha eram pobres, minha avó dava pensão. Não sei se as pessoas sabem o que é dar pensão. É que você faz comida e você vende a comida. Isso chamava-se dar pensão e ela tinha, dava pensão em casa. E eu lavo... Quase que eu piorei a sua narrativa que eu ia falar comer de marmita, que era como se dizia lá as coisas de fora. Também. Morava mais ainda as explicações. Exatamente. E ela lavava roupa fora, você que... E a vizinha também. Eu não... E sem citar quem eram essas duas mulheres. Eu conto uma coisa muito bonita que elas faziam. As duas pobres. As duas sem dinheiro. E ao final do mês, quando a senhora italiana, filha de italiana, italiana, recebia a pensãozinha dela e a minha avó recebia o dinheirinho dos pensionistas e das freguesas de roupa que ela lavava e passava, elas se juntavam e compravam uma lata de marmelada e dividiam. Metade para cada família. E aí, a Ara... Isso é lindo agora. É uma história. É uma história... E eu tive a chance de contar quantas histórias como essa pessoas pelo Brasil todo tem para contar de suas avós, de seus pais, seu vizinho, enfim. E a volta de escrita. Tem uma outra coisa que me empurrou também. Eu tive uma querida colega que se foi que era Beatriz Tilman. Beatriz, eu sou até... Cristina vai lá de hoje fora, ela. Eu tinha histórias maravilhosas e eu disse escreve Beatriz, escreve Beatriz. E a Beatriz não escreveu depois de ter aquela doença terrível que a levou e ela tem... Tinha, ela conseguiu os quatro últimos anos, ela conseguiu conviver com a netinha que nasceu quando ela já estava com a doença. Catarina. E aí, eu sempre penso, Catarina agora deve ter uns 10 anos, 11 anos. A Catarina não tem essas histórias. Se a Beatriz tivesse escrito, ela não publicar. Podia até publicar porque eram histórias interessantíssimas, envolviam figurões da República, mas a Catarina teria as histórias da avó para ler. E a Catarina não tem. Então, eu acho assim, é importante que a gente possa contar o que... Essas pequenas coisas, a avó que juntava o dinheirinho com a vizinha, comprava a lata de Marbelada, gente. Isso é... Todos temos histórias assim, todos temos. É verdade. E é muito bom, muito bom, muito bom contar essas histórias, ouvir essas histórias e passar de avó para neto, de mãe para filho. Faz parte, né? É a nossa história, é a nossa vida, é muito interessante isso. Normalmente, seria possível fazer isso oralmente, mas nem sempre o destino permite. Como não permitiu para Beatriz, como não permitiu para Sandra Moreira e outras pessoas. Kira, Beth Lago, tinha histórias maravilhosas, né? Mas, o destino não quis, não deixou. Então... É, mas é sempre bom saber que a gente pode incentivar outras pessoas a escrever a sua própria história. independente de publicar ou não, né? É isso que eu penso, independente de publicar ou não, para que você tenha que, até para recordar nessa, nessa, nesse segredo de um repórter, eu comecei a me lembrar de histórias que eu tinha esquecido, porque tudo se passou ao longo de 11, quase 12 anos e foi ficando para trás uma história, um vexame até, que eu dei com a irmã do Michael Jackson que eu tinha esquecido, eu tinha esquecido e não vou contar aqui porque aí é um spoiler do livro, aí essas coisas, essa história mesmo que é outra que eu não vou contar, mas que é muito legal com a Barbara Streis que aconteceu e todo mundo falava essa mulher é um horror, ela é antipática, ela quer controlar tudo isso aqui e eu, por uma situação que está no livro, eu tive a melhor das experiências e aí um amigo querido que você conhece, o Luiz, Luiz Costa Júnior, Luiz, Luiz disse assim, pode ser horrível porque a gente está conversando e a gente assim, não porque a Barbara Streis me contou, porque a... Mentido! Eu não sei, mas é, aí que eu vou, eu, mas é ótimo o que tem aí assim para contar, é bom que a gente vai querer ler esse livro, vai querer conhecer essas histórias de fechames e de sucessos, claro, porque toda a vida da gente não falta, viu? A vida de repórter tem isso, tem erros e acertos, como toda a vida, só que fica mais evidente e às vezes envolve pessoas muito famosas. Eu adorei conversar com você, como sempre, né? Eu estou adorando. algumas décadas, não vou dizer, eu adorei conversar com você hoje, mas eu acho que você é um grande contador de histórias, e é isso, tem o curso, tem pequenas vinganças, tem se fechar os olhos agora, tem são sete livros, dois entrevistas, né? Tem muita coisa para contar, e ele sempre vai lançar o livro, então, pode contar com isso. Pode contar com isso. Ele está sempre escrevendo um novo livro. Adorei, muito obrigada. Muito obrigado a todos. Até breve. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação, e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou, e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.